Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o seu giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-Pop. E esse vídeo tá recheado de novidade, eu tenho certeza que você não vai querer perder, então senta aí, pega uma coisa gostosa e se prepara pra embarcar nessa jornada comigo. Antes da gente entrar nas notícias da semana, se você puder dar uma força pro canal, curtindo, comentando, se inscrevendo, se esse for o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala sobre K-Pop a semana inteira. E você vai ser muito bem-vindo nas minhas redes sociais também, eu sou o Fefo Cares em todos os lugares, e você pode acompanhar um pouco mais da minha vida, dos meus rolês, compartilhar dicas de K-Pop que eu tô sempre postando também, e é isso. E o último recado rapidinho, fica aqui o convite pra você se tornar um membro do canal. Aqui embaixo tem o botão Seja Membro, onde por um valor mensal você tem acesso a muitos reactions exclusivos que eu produzo só pra membros, além de grupo no WhatsApp, live toda semana pra gente fofocar, jogar, conversar. Enfim, é muito legal ser membro. Membros, façam a publi de vocês aqui embaixo. E agora sim, bora pro nosso giro de notícias. Comeback do EXID. Sim, meus amores, nem dá pra acreditar que isso realmente vai acontecer. Algumas semanas atrás eu vim aqui falar pra vocês sobre a reunião do grupo pra tour japonesa delas. E naquele vídeo eu disse que elas deviam aproveitar, que já tava todo mundo junto, e já preparar um comeback. Pois eis que os nossos pedidos foram atendidos, e o grupo anunciou o comeback oficial pra celebrar o aniversário de 10 anos. Foi revelado que o grupo fará o seu retorno no dia 29 de setembro, com o single álbum EX e a música FIRE. Inclusive, as meninas já até deram um spoiler da coreografia de FIRE durante uma live com os fãs. É muito doido pensar que 2022 já nos proporcionou a reunião do Girl's Generation, do 21, do Sister, agora do EXID. A gente tá sendo muito mimado esse ano. Meu, a gente venceu demais. E eu tô muito ansioso por esse retorno, porque eu acho que o EXID tem um som que é muito delas. Uma vibe, uma energia, que eu não sei explicar, mas que só o EXID traz. E eu espero que elas peguem influência em tudo que elas já produziram, e no legado que elas têm, e incluam isso em FIRE na nova música, porque eu tenho certeza que vai ser muito bom e que vai ficar perfeito. Então, deixa aí nos comentários quais são as suas expectativas pro retorno do EXID. Reunião do CLC. Sim, gente, as reuniões do K-pop não pararam por aqui. Ontem, a Sorn, ex-integrante do CLC, postou um caça-palavras e pediu se os fãs conseguiam encontrar todas as pistas ali. Não demorou muito até que os fãs notassem as palavras REUNIÃO, YEUN, SEONGYON e NIRVANA GIRL, confirmando que essa seria a música com a participação das três ex-integrantes do grupo. No dia seguinte, a Sorn confirmou o comeback com uma foto, anunciando o nome da música e a participação da YEUN, mas isso deixou todo mundo se questionando... E o nome da SEONGYON, que também aparecia lá nas pistas? A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Eu imagino que a SEONGYON pode ter uma participação no clipe, ou atuando, ou dançando, ou talvez ela tenha produzido a coreografia da música, ou enfim, alguma coisa que a Sorn ainda vai anunciar. Por enquanto, é só isso que a gente sabe sobre o lançamento de NIRVANA GIRL, que vem aí no dia 15 de setembro. Tracklist do BLACKPINK. O evento do ano está chegando, sim, o lançamento do álbum Born Pink, do BLACKPINK, e agora nós tivemos a tão aguardada tracklist do álbum divulgada. Composto por oito músicas, sendo seis delas inéditas, o álbum será lançado no dia 16 de setembro. As faixas do Born Pink são... Pink Venom, Shut Down, que é o single de trabalho dessa era, Type A Girl, Yeah, 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 Hard To Love, The Happiest Girl, Tolly e Ready For Love. E choca em não ter nenhum feat nesse álbum, né? Vale lembrar que muitos artistas estavam sendo especulados ali pra aparecerem nesse álbum, tais quais The Weeknd, Drake e até Taylor Swift. Mas, pelo visto, não vem ninguém mesmo, a menos que a YG decida lançar uma versão de luxo do álbum depois com feats, mas, enfim, por enquanto não. Deixa aí nos comentários o que você está esperando desse novo álbum do BLACKPINK, como você acha que vai ser Shut Down, que é a música de trabalho dessa era. Ah, eu sei que eu estou prontíssimo pra aclamar, porque eu aclamo tudo o que BLACKPINK faz, né? Então, assim, eu não tenho nem dúvidas se eu vou gostar da música ou não. E falando sobre BLACKPINK, vamos falar sobre Pink Venom ter sido banida na Coreia. O single mais recente do BLACKPINK, Pink Venom, foi excluída do programa musical Music Bank, que é transmitido pela KBS por ter sido considerado impróprio para a transmissão. De acordo com o comitê que avaliou a música, ela é imprópria, pois fere uma regra da transmissão, que é citar marcas e empresas na letra das músicas. A gente sabe que em Pink Venom, a Lisa fala sobre a Celine, por exemplo. Geralmente, quando isso acontece, a empresa faz alguma alteração na letra da música para que ela possa ser transmitida sem inferir nenhuma regra do programa. Mas, de acordo com esses relatos, a YG não submeteu nenhuma nova versão de Pink Venom e não demonstrou interesse em iniciar alguma petição ou alguma coisa assim. Eu acho que a YG deve ter pensado, já não vamos promover Pink Venom mesmo, né? O comeback já está vindo aí, quer censurar, censura, bola pra frente. Então, foi isso que rolou. Debiote solo da Seulgi. Caras, veio aí demais. Essa semana, jornalistas coreanos divulgaram que a Seulgi, do Red Velvet, estaria fazendo seu debut solo ainda esse ano. Notícia que logo foi confirmada por um representante da SM. Em nota, Seulgi está preparando seu primeiro álbum solo em vista para um lançamento de outubro. Por favor, demonstrem muito interesse. Então, vem muito aí em outubro desse ano. A gente vai vencer ainda mais. Dá pra ver que o Red Velvet está realmente explorando todas as possibilidades dinâmicas da sua formação. Então, a gente está vendo o Neet, debut solo e eu acho que vem ainda mais coisa por aí. Particularmente, eu tenho certeza que a Seulgi vai entregar muito nesse debut solo porque a gente sabe que ela é uma das maiores aces dessa geração, né? Uma das maiores cartadas ali da SM. Então, com certeza, a galera está preparando um debut de milhões pra ela. Deixa aí embaixo como que você imagina um debut solo da Seulgi. O comeback final do Daya. Lembra que algum tempo atrás a gente falou aqui sobre o Daya ter anunciado o desband do grupo, mas acredito que ia fazer um comeback especial antes disso acontecer? Pois é, parece que agora está finalmente vindo aí. O single final do grupo se chamará Rooting For You e será lançado dia 15 de setembro. É esperado que agora o grupo promova com todas as seis integrantes, já que algumas não estavam presentes nas últimas promoções do grupo. Vamos acompanhar o que vem aí nesse último capítulo do Daya. Vamos falar agora sobre os lançamentos de K-pop pra você ficar por dentro do que escutar? Vale lembrar que as músicas listadas aqui estão presentes na nossa playlist K-pop Girls 2022, que você encontra abrindo seu aplicativo do Spotify, apontando o código, apontando a câmera pra esse código e chegando na playlist e dando like, salvando ela. O Crack se lança álbum amanhã, dia 8 de setembro, mas eu confesso que eu tô meio perdido porque elas estão lançando tanto single que eu nem sei mais qual que é o single oficial dessa era, então me ajudem aí embaixo. A Yojung do Wikimiki faz o seu debut solo no dia 14 de setembro. No dia 15, como eu disse, tem o último comeback do Daya. No dia 15 também é o lançamento da Sorn, que eu comentei aqui nas notícias. No dia seguinte, 16, vem o tão aguardado álbum do Blackpink. E no dia 19, a gente tem muito lançamento. Tem N-Mix fazendo o seu primeiro comeback, Rockin' Doll com comeback também e o Maka Maka também tá voltando. Aí a gente tem no dia 22 o Lapilus, que vai fazer o seu primeiro comeback. E no dia 29, o tão aguardado retorno do EXID. E sem data ainda, mas em outubro, a gente tem o debut da Soul Gi, o comeback do Lee Serafim e do Dreamcatcher. Então é isso, essa foi a nossa edição do Fefo News. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Vai me seguir nas redes sociais e a gente se vê no meu próximo vídeo. Belezinha? Bye, bye!